Ela Veio de Longe Ela Veio de Longe Ela Fez O Que Pôde Já Não Tinha Onde Se Agarrar Os Sonhos Morrem No Asfalto E Agora Ela Vai Se Virar Andando No Meio Das Luzes A Confusão Ainda Sem Ter Pra Onde Ir Esperando Acontecer Com Rebelo Arrubado Desilusão Sem Ter Pra Onde Fugir Chorar Até O Anoitecer Garota Garota Menina Louca Do Interior Vai Dançar Até O Sol Raiar Garota Menina Louca Do Interior Vai Dançar Até O Sol Raiar Com Rebelo Arrubado Desilusão Sem Ter Pra Onde Fugir Chorar Até O Anoitecer Chorar Até O Anoitecer Garota Menina Louca Do Interior Vai Dançar Menina Louca Do Interior Vai Dançar Até O Sol Raiar Garota Menina Louca Do Interior Menina Louca Do Interior Vai Dançar Até O Sol Raiar Vai dançar até o sol ralhar Garota Menina louca do interior Vai dançar até o sol ralhar Garota Vai dançar até o sol ralhar Garota